O motorista do carro perdeu o controle e acabou capotando. O acidente aconteceu na zona rural aqui da nossa cidade. O acidente aconteceu entre o distrito de São Luís e Guaravera, aqui na rodovia Álvaro Luiz de Godói, envolvendo o Space Fox. Após o capotamento, o veículo que tinha três pessoas, o motorista, dois passageiros e uma criança que foi ejetada, foi parar exatamente no milharal. As viaturas do SEAT levaram para o hospital Sérgio Santana Almeida, 37 anos, passageiro do Space, o motorista Antônio Bilati, 53 anos de idade. A criança não precisou ir para o hospital. O mais grave é o seu Antônio Bilati, né, Marcelo? Sim, a princípio entrou para a nossa central como um capotamento, vítima ejetada do veículo. E esse senhor aí expirou a cuidados porque se encontra em código 3, com lesões ali em nível de crânio e também fraturas. Agora já o Sérgio Santana Almeida, 37 anos, quais os experimentos nele? A princípio, uma fratura de costela ali, inspira cuidados, mas nada que possa levar à morte essa vítima. A criança que estava, inclusive, foi ejetada do veículo, mas ferimentos nele nem precisou ser levada para o hospital. Todo momento, deambulando pelo local, sem nenhum momento, perdeu consciência aí, foi até sentadinha dentro da viatura para o hospital também. A cinemática ali foi feia, né, Marcelo? Assim, todo o capotamento onde envolve as vítimas são ejetadas do veículo, né, normalmente as situações delas se tornam graves e não foi diferente nesse caso, né. Esse senhor aí foi encaminhado em código 3 para o hospital e a nossa viatura vai encontrar um médico mais para frente aí para dar uma assistência melhor para essa vítima. Ferimentos graves, ferimentos graves nessa pessoa, né.